Oi, gente! Hoje vamos falar sobre um assunto que sempre que eu abro caixinha de perguntas lá no Instagram ou que eu menciono assim rapidamente, gera muitas dúvidas, muitas curiosidades e por isso eu decidi fazer um vídeo específico que é sobre a minha história com anticoncepcionais, né? Tanto a pílula quanto o anel, que foram os tipos de contraceptivos que eu usei durante a minha vida. Muito novinho, eu acho que com 14, 15 anos, eu comecei a tomar anticoncepcional porque o meu ciclo era muito intenso, eu sofria muito de cólica, assim, parecia que eu ia morrer era um desastre, era muito sofrido mesmo pra mim toda vez que eu ficava menstruada não tinha absorvente que desse conta porque o fluxo era muito intenso eu sofria demais mesmo, eu acho que muita gente vai se identificar nessa minha história então a minha mãe me levou na ginecologista e a solução que foi encontrada ali, a solução que ela deu foi que eu começasse com anticoncepcional, então 14, 15 anos eu comecei a tomar por essa razão mesmo, pra poder controlar o meu ciclo, a intensidade do meu ciclo pra que eu conseguisse viver uma vida normal porque quando eu tava no meu período, eu não queria viver, eu não queria ir pra escola eu não queria fazer nada porque tudo vazava, era terrível, eu sofria demais então comecei o uso de anticoncepcional e dali eu fui parar o anticoncepcional, a pílula em que ano que foi isso? Foi 2019? Pode ser? 2019, é, porque daí, é, foi em 2019 então foram aí, sei lá, 10 anos, 11 anos tomando pílula anticoncepcional durante esse período, como que ficou meu corpo? meu corpo ficou, eu vou dizer pra vocês que eu não reparei muito no meu corpo em si tipo, ai, se eu emagreci, se eu engordei, etc porque não era uma coisa que me preocupava, não era uma coisa assim que eu sabia ou que eu achava que eu tinha que cuidar então não foi uma coisa que eu reparei muito com o passar do tempo com relação a minha pele quando eu comecei a tomar anticoncepcional, a minha pele era do mesmo jeito que ela ficou depois do anticoncepcional só que eu tava ali, né, naquela fase, puberdade, 14, 15 anos então pode ser que a minha pele fosse ser diferente mas o anticoncepcional meio que abafou isso então, por muito tempo eu não soube como era a minha pele real porque eu tava tomando anticoncepcional então pode ser que a minha pele fosse daquele jeito, pode ser que a minha pele não fosse mas basicamente eu nunca tive muito problema com espinhas, com cravos, com oleosidade a minha pele sempre foi normal, assim sempre foi uma pele muito boa e pode ser que sim, que era por conta do anticoncepcional mas hoje em dia eu não tomo e a minha pele tá ok, mas a gente já vai chegar aí com relação a outros efeitos no corpo o meu ciclo sempre foi muito regulado por conta do anticoncepcional então meu ciclo durava a mesma coisa, a minha sempre na mesma época com relação a isso foi bem bom porque realmente ele deixava bem certinho diminuiu muito o meu fluxo antes eu ficava 7 dias ali menstruando depois eu comecei a menstruar só por tipo 3 dias então pra mim, na época que eu comecei a tomar especialmente foi maravilhoso, porque era tudo que eu queria, né queria poder viver enquanto eu estivesse menstruada e aí com relação depois à questão da libido muda totalmente isso daí eu posso dizer pra vocês porque agora eu tenho antes e depois, né eu sei como eu sou depois do anticoncepcional e como eu era com o anticoncepcional e de fato, pra mim vendo essa diferença hoje, mudou tudo eu era uma pessoa muito mais sem libido né, era uma coisa assim que parecia que sei lá, não tinha o anticoncepcional cortava muito depois que eu tirei o anticoncepcional isso mudou além de que com o anticoncepcional eu não sentia o meu corpo funcionando naturalmente digamos assim, sabe eu conseguia sentir que aquilo ali que tava acontecendo no meu corpo não era o normal dele tinha algo controlando que era o anticoncepcional, né esses hormônios extras que eu colocava então o que que aconteceu? em 2019 eu parei de usar anticoncepcional para usar o anel vaginal por que que eu fiz essa troca? porque eu não queria mais usar anticoncepcional às vezes eu esquecia de tomar e aí eu não queria engravidar naquela época então eu queria uma coisa que fosse mais segura que fosse mais prática e aí vendo muitos vídeos e lendo sobre o assunto eu decidi trocar o anticoncepcional pelo anel eu não sei se foi em 2018 ou foi em 2019 isso mas enfim, algum dos dois anos eu mudei da pílula pro anel isso a gente já morava na Holanda então eu fui na minha médica de família lá conversei com ela, expliquei e aí ela falou que tudo bem eu fazer a troca me explicou como que eu deveria fazer e eu fiz a troca da pílula pelo anel vaginal pra quem não sabe o que que é o anel vaginal eu tenho até um vídeo aqui no canal contando como foi a minha experiência, né quando eu já tava usando ele há uns meses ele é um anelzinho de silicone eu acho que é silicone o material que a gente coloca lá dentro e deixa ali por 3 semanas e aí quando vai começar a nossa menstruação a gente tira é isso, já faz tempo que eu não uso então eu posso estar explicando um pouco errado mas é basicamente isso eu achei incrível porque era algo que eu não precisava ficar lembrando eu colocava o anel lá deixava ele 3 semanas só precisava lembrar de retirar ele mesmo e aí eu não tinha mais o problema que eu tinha com a pílula que era de ter que estar todo dia lembrando de tomar muito bem fiquei usando o anel vaginal maravilhoso tava super funcionando pra mim entre a pílula e o anel eu preferi mil vezes o anel com relação a minha TPM meu fluxo, etc ficou tudo a mesma coisa eu sempre tive TPM mesmo tomando pílula, tá minha TPM não passou não mascarou sempre tive muita vontade de comer doce eu ainda tinha um pouco de cólica então assim eu não passava ilesa pelo meu período, tá quando eu tava menstruada eu sentia coisas porém não eram tão intensas como quando eu não usava nenhum método anticontraceptivo que palavra difícil e aí num determinado momento usando o anel que tava tudo show, tava tudo ótimo recomendei, falei gente, é incrível pra quem quer usar realmente algum método assim, né, de hormônio e tal eu acho que o anel é muito bom e tal eu decidi parar totalmente de usar qualquer coisa porque eu queria engravidar? não isso foi muito antes de eu engravidar foi praticamente mais de um ano depois de eu engravidar daí isso sim, essa decisão de parar com hormônios foi em 2019 falei com a minha médica, falei que olha não quero mais usar nenhum tipo de hormônio quero ver como funciona o meu corpo quero, né, quero ver como que meu corpo se adapta agora porque eu já sou mais velha meu corpo já tá mais maduro então talvez o fluxo não seja como era quando eu era uma adolescente enfim, conversei com a médica ela falou que tudo bem especialmente na Holanda onde os médicos são super naturebas ela ficou ok daí ela me indicou que realmente, né eu teria que cuidar pra ver como que ia ser porque depois que tu tira, tu pode sofrer mais com o cólico o fluxo pode aumentar, tudo isso ela me avisou e eu sempre fui fazendo tudo com acompanhamento da médica eu falava a minha vontade pra ela ela me explicava as consequências e tal mas eu nunca fiz nada sozinha então essa é uma dica muito importante, né de vocês conversarem com o médico e não fazerem nada sozinhas e aí parei com o anel eu lembro que foi numa viagem que a gente fez pra Portugal foi a última vez que eu usei o anel e lá na viagem eu tirei o anel e falei ok, agora a gente vai ter que se cuidar falei pro João, né tipo, agora a gente vai ter que ter mais cuidado ainda porque a gente não quer engravidar agora e né a vida é assim então desde que eu parei com o contraceptivo vamos falar primeiro sobre a questão do meu corpo e tal como foi o processo foi maravilhoso foi incrível foi tudo de bom pra mim foi show de bola os primeiros meses especialmente foram assim, ó perfeitos eu comecei a sentir o meu corpo sabe assim eu conseguia sentir quando eu agora eu não sinto mais porque eu tô grávida mas eu conseguia sentir quando eu tava ovulando gente, era uma coisa muito doida que tu sente o teu corpo e tu vai entendendo que fase do ciclo que tu tá isso foi muito maravilhoso de ver o meu corpo funcionando e conseguir sentir as coisas funcionando sabe? naturalmente, como deveria ser pra mim é surpresa, pra mim é alegria enquanto eu estava menstruando, né até eu engravidar o meu ciclo ficou extremamente regular foi mais de um ano então o meu ciclo tava regular eu não comecei a menstruar como quando eu era adolescente então eu menstruava por 3, 4, 5 dias um fluxo normal foi super tranquilo aí o que aconteceu? depois de uns 3 meses sem usar nenhum tipo de hormônio a minha pele começou a apresentar algumas coisas e o meu cabelo começou a cair bastante também que são duas coisas que dizem ser o normal que pode acontecer quando tu para com hormônios, né e aí eu comecei a aparecer muito cravo na minha pele não era nem espinha era mais cravo isso demorou um tempinho pra regularizar mas regularizou tipo, ficou normal tá, agora tá normal eu acho que é uma pele normal porque eu tenho cravo mas não é nada assim absurdo eu não tenho espinha tipo, eu acho que é uma pele normal considero uma pele ok não são coisas que me incomodam, sabe? com relação ao cabelo caiu muito, 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 muito tanto que eu falei várias vezes com vocês sobre isso aqui no canal, né que nossa, meu cabelo cai e tal e aí eu fui na dermatologia isso também a gente viu que eu não tenho nenhum problema e realmente foi o processo que meu corpo precisou passar pra, né dessa limpeza que aconteceu e hoje o meu cabelo cai mas é cabelo cai né aquele normal de quantidade de fios que a gente perde todos os dias é isso tipo, isso foi o que eu tive de ruim digamos assim quando eu parei os hormônios, né o anel e tal foi a pele que ficou meio estranha eu tive que passar por uma fase de habituação meu Deus, que palavra difícil enfim, tipo, me acostumar a me habituar com essa nova pele que tava acontecendo ali foram alguns meses dessa forma saia muita coisa aqui no cantinho tipo, o redor do meu rosto, sabe? tava todo cheio de cravo eu acho que dava pra ver até, ah não agora eu tô de maquiagem não vai dar pra ver mas os últimos que eu tive só que daí eu também cometo aquele crime de espremer, né? eu até fiquei com umas manchinhas aqui que depois que o bebê nascer eu vou ter que tratar pra ver se consegue tirar mas enfim então pro meu corpo foi maravilhoso gente, foi tudo, tudo, tudo de bom senti o meu corpo funcionando libido voltando a funcionar tipo, dava pra eu ver que não tinha mais aquela barreira sabe? uma névoa me impedindo de ser quem eu sou do meu corpo ser quem ele é, sabe? então foi muito maravilhoso nesse aspecto também porque obviamente é uma coisa muito importante e aí com relação a se proteger e se cuidar e etc como foi que a gente não engravidou a gente só engravidou quando a gente quis engravidar mesmo digamos assim é no sentido de que ok, agora estamos prontos podemos engravidar agora daí a gente parou de se cuidar enquanto a gente se cuidava a gente não engravidou é isso que eu quero dizer quando eu digo que a gente só engravidou quando quis, tá? bom, desde que eu parei o anel a gente sabia que não tinha mais aquela barreira de proteção ali então a gente se cuidava de duas formas uma forma que era eu me organizando no sentido de que eu sempre usei aplicativo pra acompanhar meu ciclo tem um que se chama Clue tem um que se chama Flow tem vários aplicativos pra acompanhar o ciclo tem tabelinha também tem método Billings tem várias coisas na internet que vocês podem pesquisar e podem falar com ginecologistas de vocês também mas eu usava o aplicativo e como o meu ciclo era muito certinho e eu conseguia sentir o meu ciclo isso facilitou demais pra mim então eu só marcava ali no aplicativo é claro que eu não dependia só dele mas óbvio que o aplicativo ajudava também, né? então como o meu ciclo era muito certinho eu sabia mais ou menos o que esperar eu sabia quando tava ok e que eu não ia engravidar eu sabia quando eu tava no meu período fértil que daí tinha que ter mais cuidado ainda e a gente juntava isso com camisinha simples assim não tem nenhuma alguma solução mística algo muito surreal por trás não tem mesmo assim a gente poderia engravidar óbvio, né? porque tem gente que usa todos os métodos contraceptivos possíveis e ainda se engravida é o que é o único método que não vai se deixar engravidar é não ter relação então a partir do momento que você está tendo relação tu tá assumindo o risco de engravidar não importa o método que tu usa não importa o que tu faça isso é muito importante as pessoas saberem, né? e a gente não queria engravidar durante esse período que a gente não engravidou mas a gente estava ciente que, né? a vida é assim a partir do momento que tu tá ali tu tá disponível pra isso acontecer era assim que a gente se cuidava simples assim se vocês queriam uma coisa uma fórmula mágica que eu não tinha eu acompanhava o meu ciclo e a gente usava a camisinha aí quando a gente decidiu engravidar a gente tirou esse cuidado essa barreira, né? que é a camisinha pelo aplicativo eu consegui acompanhar o meu ciclo saber quando que eu tava no período fértil e aí a gente engravidou com relação a optar por métodos não hormonais como por exemplo o Dio que muita gente opta porque existe o Dio de cobre e o Dio de cobre prata não sei se tem mais algum tipo e tem o Dio Mirena, né? que é o Dio hormonal o Dio de cobre e o Dio de cobre prata não tem hormônio e o Mirena tem hormônio o que que eu pensei comigo, tá? eu vi que muita gente tem histórias diferentes com relação ao Dio muita gente ama muita gente não ama muita gente se adapta muita gente não se adapta muita gente sofre muita gente não sofre pelo sim pelo não eu decidi não mexer em time que estava ganhando tô conseguindo me proteger meu ciclo tá funcionando bem tá tudo certo não tô sofrendo de dor não tô sofrendo de cólica o meu corpo tá funcionando bem não vou nem colocar esse Dio de cobre ou coisa assim porque se eu fosse colocar seria o sem hormônio obviamente porque eu não quero mexer no time que tá ganhando tá bom assim do jeito que tá então pra mim nem o Dio foi uma opção eu sei que existe mas eu escolhi não colocar porque meu corpo funciona bem assim gente eu não quero colocar nada nele independente de ter hormônio ou não então isso já responde uma pergunta que muita gente manda quando o bebê nascer como eu vou me cuidar? da mesma forma como eu me cuidava antes de engravidar vou acompanhar o meu ciclo assim que ele voltar depois da gravidez enquanto as coisas não regulam eu vou enfim vou me cuidando camisinha tá aí pra isso a gente vai prestando atenção a gente vai se cuidando e assim que o meu ciclo voltar ao normal eu vou continuar acompanhando e cuidando como eu fazia antes então é basicamente assim que eu vivi até engravidar porque hoje eu não posso dizer pra vocês o que eu tô fazendo agora porque no caso eu tô grávida né mas depois que o bebê nascer é assim que vai ser eu não pretendo colocar Dio assim que o bebê nascer não pretendo tomar anticoncepcional não vou ficar com o meu corpinho natural como tava funcionando pra mim eu espero que a minha história tenha tirado as dúvidas de vocês como eu falei várias vezes procurem um ginecologista procurem um médico não tome nenhuma decisão sozinhas tem muitos artigos aí na internet que falam sobre os métodos contraceptivos que existem então saibam quais são as opções de vocês e vão até o médico e vejam o que faz mais sentido dentro da realidade de vocês realidade financeira também porque tem alguns métodos que eu não sei se estão disponíveis na saúde pública na parte pública e aí tu tem que pagar por eles enfim e é isso se vocês ficaram com alguma dúvida ainda deixem aqui nos comentários que eu respondo vocês se vocês gostaram desse vídeo não esqueçam de curtir muito se inscrever aqui no canal me acompanhar nas redes sociais principalmente no Instagram e era isso de novo um beijo enorme eu amo muito 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 vocês até o próximo vídeo e tchau 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 tchau